Bom dia aí, galera saindo pra fazer uma escalada Aí Bilson, dá um oi aí pra galera Oi galera E aí Elson Fala aí galera E aí Ivan É nóis aí hein Tô me sentindo mais incomodado do que no vídeo Quando eu pulei de paraquedas Com o cara fingindo que era meu amigo Beleza então, acabou